Gente, eu estou aqui em Sampiranga, vou mostrar pra vocês, daqui a pouco eu vou mostrar a nossa pastora Leny, tá, olha gente, aqui é o quintal dela, ó que lindo, ó, ai gente, essa terra aqui, ó, é muito boa pra plantar, eu vou mostrar aqui pra vocês as galinhas dela aqui, ó, no quintal dela, ó, ó gente, as galinhas dela aqui, ó, tá frio, gente, aqui. Essas aqui são as galinhas dela, ó gente, as galinhas com os pintinhos, ó, que lindo, ó, ó gente, que lindo esse pintinho, vocês estão vendo, ó, os pintinhos, as galinhas da Leny, não tem como eu descer lá pra baixo, eu tenho medo de descer aqui, porque eu não sei onde é que ela desce, aqui. Vendo, ó, depois eu vou mostrar pra vocês uma planta que ela tem aqui, copo de leite, gente, ó, as galinhas dela, as galinhas gostam disso aí, ó, vocês estão vendo, ó, que lindo. Ó, gente, as galinhas, ó, que lindo, ó, que lindo, ó, que lindo, ó, que lindo, ó, que lindo. Maravilhosa as galinhas dela. Vocês estão vendo? Ó, as galinhas lindas. Eu vou ter que te mostrar sozinha, tá, Leny, aqui, tá? Ó os cachorrinhos dela, gente, ó, que lindo. Olha, gente, uma coisa bonita aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ô, Leny, tu acredita que eu vi essa planta no mercado, tu já viu uma pintadinha que tem? Sim. Toda churrascadinha. Gente, olha que coisa linda. Olha o pé de hora pronobis. Sim, ó, é o pé de que isso aqui? Hora pronobis. Olha, gente, que lindo. Bota flores, Leny. Bota. Mas ele é um remédio, né? Tá escuro já, tá ficando escuro já? Olha, gente. Olha o pé de copo de leite, olha. Olha, gente, que lindo, ó. E é grande esse aqui, esse aqui parece o meu, e é cheiroso, né? Nossa, Leny, cheiro bom, olha, gente, que lindo. O que foi? Pisou nem alguma coisa, não? Pisou não. Olha, gente, esses aqui, ó, o verde é muito bonito, gente. E tu não bota muita água aqui não, né, Leny? Mais ou menos. Mais ou menos. Aquele ali é um pé de chá. Aquele é coentro, é, Leny, ou é salsão? Salsão. Salsão. Posso mostrar teu rosto, Leny? Só o teu rosto. Não, não dá, você não vai ficar por detrás de mim. Só o teu rosto, eu vou mostrar. Pode ficar até aqui, ó. Eu mostro só o teu rosto. Essa é a minha pastora, gente, que eu vou te mostrar, ó. Minha pastora, Leny, daqui de Seu Piranga. Nossa pastora, tá? Minha linda, minha princesa linda. Tá vendo como ela é linda? Tá comendo o frio junto? E o frio. Tá muito frio. Essa é a minha pastora, gente. Vocês já me conhecem, né, já sabem quem é. Ali, ó, gente, as galinhas dela tá lindas, os pintinhos. Aqui é o quintal dela, gente. Olha o pé de abacate dela, como tá lindo, ó. Vocês estão vendo? Eu vou fazer um vídeo bem pequenininho, gente, pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar ali também, na frente da casa dela, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu te contar. Ah, essas abatinhas vieram, né? Que plantinha é essa? Essa plantinha é uma plantinha muito antiga. É um viveirozinho de plantinha que ela tá fazendo aqui, ó. Essa plantinha aqui, ela é muito antiga. Essa aqui, ó. E eu comprei a muda, paguei 20 reais, mas ela tava grande já, umas 10 folhinhas. E daí eu cheguei em casa, mudei pro vaso, o verme na terra comeu, cortou? Sim, sim, corta. E eu botei, troquei a terra, né, botei ali. Pensei, meu Deus, não vai vir lá. Quando foi um dia eu vim olhar, já tinha folhinha saindo. Amém. Aí é linda, eu gosto. Ela é uma planta bem antiga, essa. E essa daqui tu arrumou a onde, Reni? E essa? Essa daqui? Tu tá vendo que é um pouco parecida com essa que tu me deu aqui? Essa daí é da grande. Margarida, aquela grandona branca. Aquela grandona branca, é. Linda, linda. A mulher conseguiu. Mas eu fui, assim, nos lugares procurar, nunca encontrei. Olha, gente, não é diferente essa daqui, ó. E ela conseguiu com uma amiga dela, antiga. Faz a muda dela, que eu vou querer também, dessa grandona. Vou, vou fazer. Essa daqui dela também, ó. Eu sou apaixonada por essa daqui, ó. Dela, eu acho lindo. Mas eu já levei. Dessa daqui eu já levei, Linida. Essa aqui, ó. Mas eu já levei. Mas não consigo, ó. Eu vou te dar uma muda. Vou te dar uma muda dela. Acho que eu tenho ali atrás. Vamos ver se a sorte tem hoje, eu tenho tido a sorte. Olha, gente, aqui é a frente da casa dela. Isso aqui, gente, ó. Dessa parte aqui, era cheio de flores aqui, ó. Mas morreram tudo no inverno. Aqui, ó. As plantas dela aqui, ó. Aqui, ó. Ela gosta do verde. Olha, gente, ali. Pé de abacate. Sim, ó o pé de rosa dela, gente, ó. Que maravilha. Olha, rosa bonita, amarela, ó. Né, ó. Essa aqui é roxa, ó. E essa daqui é roxa, gente. Olha, que linda. E os alfaces dela, as coisas dela. Isso ali eu gosto de botar em massa, Leny. Ali, ó. Fazer uma massa e botar a sua. Botei no molho também. Muito bom. Nossa, é muito bom demais. Vocês estão vendo, gente, aqui como é bonito. Tu sabia que isso aqui é ortiga? Gente, isso aqui é um ortiga. Acho que deve ser. É não, é não. É não? É não, não é ortiga, não. Não, isso aqui é poejo que eu plantei, ó. Ah, é poejo que é poejo. Vem, tira um pedacinho pra te ver. Tira uma funha. E eu tenho manjerona ali também. Nossa, é bem cheiroso. Isso é o quê, Leny? Faz o quê com isso aí poejo? Fechar? E é? Na gripe. Nossa, eu não sabia, não. Aham. Pra tosse, pra cansar. Isso aqui é alecrim, né? Essa é alecrim. Nossa, eu nunca tinha visto desse tipo de alecrim, não. Não, é. Gente, olha que rosa linda, ó. Eu ofereço essa rosa aqui para cada um dos meus amigos, né? Então, peraí. E da pastora Leny. Vai, Leny, eu ofereço aqui. Receba as flores que eu te dou Em cada pétala um beijo meu Receba as flores que eu te dou Em cada pétala um beijo meu Em cada pétala, senhora, pétala, 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 pétala. Beijos de amor. É, beijos de amor. Não sei, continua, não sei. A pior é que tem a manjerona, ó. Manjerona? É, ó, botando a comida. Nossa, eu não sabia. Lá a irmã do pastor tinha essa manjerona. Tem muito matinho. Nossa, essa aqui. Cheira para te ver. Nossa, essa é cheirosa. Essa é a manjerona mesmo. Olha a dália aqui, ó. Dália? Olha, gente, dália, ó. Essa aqui, ó. Dália. Coisa mais linda. Essa é a dália, é. E qual é essa daí? Branca, linda? Roxa. Roxa? Olha, gente, isso aqui também é muito bonito também, ó. Eu acho bonito. Mostra. Essa aqui é da filha da mãe, essa planta que eu trouxe. Olha, gente, essa outra também aqui, ó. Tá tipo quase um copo de leite, assim. É bem grande, as flores bonitas, né, Eleni? Sim. Sim, Eleni. Essa aqui é daquela lá, essa aqui é branca. Uhum. O artelã, que lá em casa não tem, eu não tenho sorte com artelã, não. Não pegou, não, não pegou, não, meu pé de artelã. Olha como tem, não dá para entender. Arrancar uma toceira grande, assim. Não, só abaixou uma pequenininha, Eleni, ó. Um pezinho desse pequenininho aqui, ó. Vamos ver se a gente tira com raiz, com tudo. Pera aí, pera aí, vou achar um melhor, então. Ah, já achei. Olha as radites. Eu vou tirar um dessa aqui. Isso aqui é o quê? Radites, ó. Isso é para salada, né? Sim. Olha, gente, que lindo, ó. As artelãs dela, ó. Isso aqui. Olha, gente, ali do que tal, do vizinho ali, como tem. Eita, foi o que ela fez, arrancou um grandão para mim. Agora aí vai, porque isso aqui, bota na bolsa assim, com terra e tudo. Bota numa sacolinha, né? Ah, tem por todo canto, o Mauro plantou, ó. Saiu por todo canto, ó. Essas aqui, né, Eleni? Sim. Na época do inverno. A branca dessa daqui, tu não tem mais, né? Não, não. Isso aqui também é a dália, ó. É dália que se chama quando sai, né? É, da mesma que ela que eu te mostrei lá. E essa rosa aqui, ela é... Aquela lilás, né? Mas, olha, tiraram os botões, os olhos. Tiraram, né? Aham, tinha dois botões. Rosa lilás. Essa rosa, gente, aqui, ó. Muito bonita, gente. Eu nunca tinha visto, tá? Um dia, quando eu vier aqui, que tiver, eu vou mostrar para vocês. Mas, como é plantada aqui na cerca, o povo põe a mão aqui, ó. E arranca, e tira, ó. Tá? Então, ó, fique todo com Deus. Beijo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá, ó. Olha, gente, eu vou mostrar. Deixa o meu joinha, ó. Linda, né? Essas daqui que tem lá em casa. E essa outra, como é o nome dessa outra aqui, Leni? Essa daqui tem espinho na ponta. Eu tinha um pé desse lá em casa. Esse fura que soca. Eu não sei o nome dela. Fique todo escondido.